...de cada cidadão da Arimerece, permanece em sua residência, firmando pelo máximo cuidado e prevenção, com a saúde de todos, em entendimento às regras estabelecidas pelos órgãos de saúde. Atenção da Média... ...a novada, a Secretaria Municipal de Saúde. Comunicado importante para a população da Arimerece, considerando que apesar do município de Darioeira não registrar nenhum caso de pessoa infectada com Covid-19, a situação demanda o emprego urgente de novas medidas de prevenção, controle, danos e agravos à saúde pública, considerando que cumpre o município de Darioeira tomar todas as providências no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir que esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde. O prefeito municipal, no uso das suas atribuições legais, através do decreto municipal número 016, de 6 de abril de 2020, e a partir do dia 6 até 20 de abril de 2020, fica determinado o toque de recolher, das 8 da noite às 6 da manhã, em todo o território do município de Darioeira, sendo, portanto, determinado que cada cidadão da Arimerece permaneça em sua residência, primando pelo máximo cuidado e prevenção, com a saúde de todos e entendimento às regras estabelecidas pelos órgãos de saúde. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Darioeira, Governo Darioeira Inovada e Secretaria Municipal de Saúde. Comunicado de Bom dia. Comunicado de Bom dia.